A Faculdade de Engenharia do Porto apresentou aquele que vai ser o maior telescópio óptico terrestre do mundo. O projeto é do Observatório Europeu do Sul e vai ter a ajuda de estudantes portugueses. Está ainda a ser projetado, mas vai ser o maior telescópio óptico terrestre do mundo. 42 metros de diâmetro, mil milhões de euros, mais de 100 pessoas envolvidas. Está a cargo do Observatório Europeu do Sul, que pretende tê-lo pronto daqui a 10 anos. Jason Spiromilho diz que querem ser capazes de ver a expansão do Universo, o espaço, os planetas em torno de outras estrelas, com mais definição. E para isso realmente é preciso o maior telescópio possível. Vai levar cerca de 10 anos a ser construído, vai custar cerca de um bilhão de euros. É muito dinheiro, muito tempo e muitas pessoas inteligentes em torno deste projeto. Vai ser construído num deserto no Chile, pelas mãos de centenas de pessoas. Mas para já o objetivo é recrutar mais cérebros criativos. Por isso, nada melhor do que vir apresentar o projeto aos alunos de Engenharia da Universidade do Porto. Carlos Correia já foi um deles. Lamenta que mais não se lancem nesta aventura de investigação científica aliada à astronomia. Temos cada vez mais dificuldade em arranjar alunos. E portanto, neste aspecto, sim, estas sessões de recrutamento são essenciais precisamente para poder mostrar as vantagens que existem em alunos novos poderem enverdar para uma carreira na investigação científica. O Observatório Europeu do Sul vai ainda recrutar mais gente para este projeto, que vai ter as mãos de estudantes e profissionais dos quatro cantos do mundo. O Observatório Europeu do Sul vai ainda recrutar mais gente para este projeto.